Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tratar de um assunto aqui muito chato que acontece com as nossas rosas do deserto? Ó, por que que o botão da rosa do deserto às vezes aborta, fica preto assim, né? Essa aqui é a minha Golden Fight, olha o tanto que ela é bonita. Tá cheia de botões, né? Mas acontece isso também. Pode ser três causas, tá? Aqui tem o... Tá bem preto aqui, tá vendo? Então vamos compreender o porquê que acontece esses abortamentos de botões, quais são as causas, como tratar. Olha o jeito que veio essa florzinha aqui, ó. Toda deformada. Olha esses botões aqui, todo preto. Tem mais este daqui. E... Então, pessoal, a gente fica um pouco frustrado, né, quando acontece esse tipo de coisa. Porque a gente fica naquela ansiedade de ver nossas flores e de repente acontece isso. O que que a gente tem que fazer? O que que... Por que que fica assim, né? Então, vamos lá. A primeira causa. A gente tem que tratar bem das nossas rosas do deserto. Adubar ela bastante, né? Pra gente ficar livre das pragas. Isso pode ser fungo, tá? No meu caso aqui, eu acredito que seja o fungo. Por quê? Porque aqui, esses dias aqui no Goiás, tem chovido bastante e minhas plantas ficam no tempo, né? Então, os fungos, eles espalham facilmente, né? Através da umidade do ar. Então, se as plantas ficam no tempo, né? Acontece isso com os fungos. Pode cair água aqui e aí eles vão proliferar e vão empretejar. Então, não pode deixar. Deixa eu tirar isso aqui. Tem que tirar, né? Tá cheio de botões pra abrir aqui. Olha. Olha como que fica. Isso aqui é uma causa de abortamento de botões, né? Tá todo preto isso aqui, devido à umidade do ar. Então, a gente... Como que a gente combate a umidade do... Combate a umidade do ar? Não, gente. Como que a gente pode combater os fungos usando o fujicida? Podemos usar o enxofre. O enxofre, ele ajuda no combate aos fungos e também aos ácaros, né? Os ácaros, o que que acontece? Ele pode deformar a folha. Ele ajuda também a abortar os botões. Então, a gente tem que deixar nossas plantas livres de pragas. O enxofre, você vai usar 3 ml por 1 litro de água e borrifar nas suas plantas num horário que não tenha mais sol, tá? Pra você combater esse tipo de praga. Também podemos usar o evidência. O evidência, também você vai usar 3 ml por 1 litro de água. Ele é um inseticida sistêmico, né? O que que é inseticida sistêmico? É aqueles que quando você usa eles, né? A planta absorve e vai entrar diretamente na seiva da planta. Então, não vai chegar algum inseto a picar sua planta, né? Deformar, tipo, os temidos percevejo também, né? Ele ajuda a eliminar os percevejo. Vai afastar esses tipos de inseto. Pra não acontecer esses problemas com as nossas plantinhas, né? Vamos pra outra causa, além dos fungos, o que que pode ser também? É a deficiência nutricional. E acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Essa planta aqui, ó, ela tem 3 camadas, mas ela não abriu direito. Pode ser que tá faltando o quê? O cálcio, né? O cálcio, ele é responsável pelo quê? Pela formação de toda a planta, principalmente na formação dos botões e as florações, né? Quando a plantinha está, ela vai produzir flores, ela precisa de uma adubação mais rica, tá? Em potássio, em fósforo, que são os macronutrientes. É o que a planta mais precisa pra ela se manter forte e saudável, né? Então, quando ela vai florear, ela gasta muita energia. Então, além dos macronutrientes, elas vão precisar também de muito cálcio. E como eu vou conseguir um cálcio pra minha planta? Várias fontes de cálcio, tá? Você pode usar farinha de osso, ou até mesmo, é... Farinha de ovo. Você coloca os ovos, né, pra secar, não o sol, né? Deixa ele secar, depois você tritura ele, e joga uma colherzinha aqui em volta do vaso. Isso já ajuda bastante a planta vir mais saudável. Os botões vêm mais fortes, né? Não deformar desse jeito aqui. Nem ficar preto. E isso é uma deficiência de cálcio, tá? Deficiência nutricional. Esse caso aqui foi dos fungos. Então, se você vai jogar água nas suas plantas, evita jogar água nos botões. Se elas ficam expostas à chuva, vocês têm que fazer de tudo pra que não pegue, né? Agora, a minha aqui, como fica todas na chuva, não tem como. Não tem cobertura, então elas acabam molhando e pegando fungos. E qual que é... E o que é que a gente pode fazer? A gente vai ter que combater, tá? Combater, fazendo o uso de inseticidas, né? No caso, o Evidência, que você vai usar 3ml por litro de água. O enxofre também, né? O enxofre acaba com os fungos, com ácaros. E também tem um outro causador, né? Dessas pragas. Que é o triples. O triples. Ele é um insetinho bem minúsculo, mas a evolução dele é bem grande, tá, gente? Ele bota os ovinhos dele ali. Também tem a mosca branca, né? Mas aqui no caso, também, o triples, que ele ataca várias plantações, ele desenvolve muito rápido. E eles parecem umas pulguinhas, tá, gente? Pula de uma planta pra outra. Então, às vezes, a planta também tá com os botões em preto, pode ser esse triples. Então, o que a gente tem que fazer? Combater com Evidência. Arrancar todos esses botões. Colocar em um saco. Queimar. Jogar bem distante as suas plantas, tá? Então, vamos combater pra gente que a gente fica frustrado, né? A gente fica doido pra ver nossas florzinhas. E, de repente, vem e os botões vai, aborta e cai. Então, vamos recapitular quais são os problemas. Então, são as pragas, né? A gente tem que combater as pragas usando inseticidas. O Evidência, o Enxofre. Mas, olha, uma coisa. Tomem cuidado ao manusear esses tipos de veneno, né? Porque é veneno, Evidência. Você tem que usar o EPI, tá? Colocar luvas. Colocar aqueles óculos pra proteger a vista, né? Usar máscaras. Que é muito perigoso, tá bom? A gente não vai resolver o problema das nossas plantinhas e ficar mal de saúde. Deus me livre. E também, a gente precisa combater os fungos, os ácaros. E dar uma adubação mais rica em fósforo, em potássio pra nossas plantas e o cálcio, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Curta, compartilhe. Se você tem algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar pra procurar saber pra poder te ajudar, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.